O que é que está a correr mal e o que é que falta fazeres para conseguirmos controlares aquilo que não está a ser possível controlar? Muito bem, vamos às duas questões exatamente por essa ordem. Em primeiro lugar, o que é que correu mal? Várias coisas correram mal e é importante reconhecer isto e é importante que isto seja assumido com muita clareza para que não haja equívocos. Quem não reconhece que há um problema não tem capacidade de resolver o problema. Em primeiro lugar, o que falhou foi o facto de se ter instalado um sentimento de que tudo isto estava ultrapassado, de que não havia vírus, que não havia problema, que toda esta pandemia estava ultrapassada. Ora, isto é falso. A situação que estamos a viver aqui na região de Lisboa, não na cidade de Lisboa em particular, mas na região de Lisboa, prova isso mesmo. Mas o que é válido aqui é válido para qualquer outra região, é válido para vários países na Europa que estão a sentir a mesma coisa e por isso este sentimento que se instalou, que após uma fase de confinamento tudo estava ultrapassado e que podíamos retomar uma alegre fase desconfinada porque o vírus tinha desaparecido, é falso. Isto leva a uma consequência muito importante, que é do ponto de vista da ação individual e coletiva que temos que ter. Proteção individual, higiene, distanciamento, cumprimento de regras, privilegiar os espaços públicos em detrimento dos espaços fechados, um conjunto de regras que nos temos que levar muito a sério, porque aquilo que neste momento está a acontecer na região de Lisboa, que temos que atacar, é real, é efetivo, mas pode acontecer noutras regiões. A primeira coisa que correu mal foi esta sensação de que isto tinha sido ultrapassado. Uma falsa sensação de segurança. Falsa sensação de segurança e falsa sensação de vitória sobre o vírus. Isto é, uma sensação de que isto estava ultrapassado. Mas houve ou não uma má preparação relativamente ao desconfinamento e uma má estratégia de acompanhamento daquilo que foram as várias redes de contaminação. Segundo ponto, já lá vou, e eu acho que sim, em algumas das coisas que aqui foram ditas, e já lá vou em concreto. Segundo lugar, o que é que eu acho que falhou? Falhou informação sobre a real situação que se estava a viver na região de Lisboa e a sua origem. Porque quando foram tomadas as decisões de desconfinamento, que aliás se mostraram, e estão-se a mostrar, como acertadas relativamente à generalidade do país, o norte tem um número hoje residual de novos casos, o centro a mesma coisa, o Alentejo vive do problema dos pequenos números e dos focos em lá, mas por isso não há nenhuma prova que o desconfinamento em nenhuma região do país tenha causado aqui uma questão. Exceto onde? Região de Lisboa. E na região de Lisboa, quando começaram a surgir os dados dos indicadores dos novos infectados a subir, as razões que foram aduzidas para essa avaliação mostraram-se, claramente insuficientes ou até erradas relativamente ao diagnóstico da situação. Porque aquilo que foi diagnosticado, e nós próprios aqui comentamos, como uma situação de focos muito localizados em núcleos de construção civil, de empresas de construção civil, de fábricas, de trabalhadores da limpeza de núcleos de trabalho temporário, quando olhamos para a situação de facto e quando vemos que essas cadeias já não se conseguem reconstituir... Já vimos muito mais do que isso. Já vimos muito mais do que isso. Já não estamos a falar dessa realidade. E por isso falhou, claramente, a informação do apoio à decisão, quer na fase possivelmente em que se desconfinou, porque Lisboa nunca desceu de determinado tipo de patamares, de números de relativamente novas infecções. No global do país, sim. A região da Grande Lisboa, não. E depois, nesta fase mais próxima, claramente, essa informação de apoio à decisão, falha. Quarto lugar. É preciso reconhecer que falhou a ação no terreno. Falhou a ação no terreno. Porque aquilo que é o diagnóstico de dizermos que é feito pelas autoridades de saúde, que é dizermos que há aqui um problema localizado, leva um determinado tipo de ação, mas quando se chega a esse tipo de ação, ela não é eficaz, ou não é atempada, ou não é ação ajustada. Isto é, quando se mandam fazer rastreios generalizados, mas depois os testes demoram muito tempo, ou os inquéritos demoram mais tempo ainda, ou então o problema das infecções já está noutro sítio que não aquele, nós não temos uma ação consequente. E por isso houve quebra da capacidade de rastreio das cadeias de transmissão que estavam ativas no território. Portanto, má organização no terreno. Sem dúvida. Falhou a ação no terreno. Isto é essencial reconhecer para a fase em que estamos. E quero fazê-lo aqui com muita clareza, como presidente, aliás, da área metropolitana de Lisboa. Não tenho nenhum, nenhuma, não o faço com nenhum gosto, pelo contrário, mas faço com um sentido de responsabilidade de quem hoje conhece a situação, consegue identificar bastante melhor as lacunas que levaram a uma situação. Estamos a falar de má coordenação, ou de falta de coordenação, estamos a falar de falta de meios, ou das duas coisas? Estamos a falar das duas coisas. Estamos a falar das duas coisas. E já lá vou, se calhar, àquilo que é preciso fazer e àquilo que eu destacaria que são os cinco pontos essenciais para fazer. Porque nós estamos perante uma situação que tem solução. Vamos lá ver. Nós sabemos como responder a este problema. O que nós hoje sabemos sobre o vírus e o que nós sabemos sobre a situação em Lisboa, na região de Lisboa, e volto a frisar que não especificamente, aliás, na cidade de Lisboa, mas na região de Lisboa, permite-nos saber que nós conseguimos resolver esta questão. Agora, temos é que ter o foco certo e a atitude certa. Como é que eles vamos resolver e como é que vamos ter o foco certo? Primeira questão. A consciência individual, da parte de cada um, de que isto não está ultrapassado. Isto é, a base de tudo. Não há lei, não há polícia, não há regulamento, não há nada que ultrapasse a consciência cívica de cada um de que nós somos os melhores agentes de saúde individual, de saúde familiar e de saúde pública. Isto é, a forma como nós nos protegemos, utilizamos máscaras, mantemos o distanciamento social, nos higienizamos, adotamos, fugimos de comportamentos de risco. Isto é absolutamente essencial. E é chave, uma chave absolutamente essencial a tudo isto. Segundo lugar, é essencial encurtar o tempo dos testes. Quem faz um teste? Ou é imediatamente colocado após fazer o teste numa situação de proteção, ou o resultado tem que ser muito rápido. Isto é, tem que ser descartado do sistema de testes. Todos aqueles operadores que estão a operar a realizar testes que demoram dois, três, quatro dias. Testes com dois, três, quatro dias são na prática inúteis. Porque quando se fizer o inquérito... São de uma grande ineficácia, porque entretanto já houve muita contaminação. Não é evidente. E se depois aí somarmos o tempo do qual o inquérito é feito a seguir, estamos a falar de processos que podem demorar seis, sete dias de intervalo, tornam absolutamente inútil o problema. Não só nem a pessoa se lembra como o que contaminou já havia a contaminar. Segundo lugar, é absolutamente essencial que os testes sejam realizados de forma extremamente rápida. Entre o teste e o resultado, ou a pessoa é protegida, ou então o resultado tem que sair em muito pouco tempo. Segundo lugar, o tempo do inquérito. É absolutamente essencial que o inquérito demore, seja concretizado num espaço de 12 horas máximo. Isto é, o contacto com a pessoa que resulta positivo e que haja uma determinação, um saber quais foram as pessoas que estiveram em contacto e que se possa determinar e que se possa dizer que esta pessoa tem que ficar confinada, esta também, aquela deve estar sob uma vigilância de outro nível. E, se necessário, deve ser alargado o próprio critério do confinamento mais restrito. Isto é, é melhor agir por prudência do que agir por defeito neste momento. Estamos numa fase crítica. Ou controlamos e atacamos isto agora, ou então depois chegamos a uma fase em que isto já nos sai das mãos. Isto é essencial fazer. Terceira parte, a questão das FIAS. Isto não é nenhum problema de alta tecnologia. Isto é um problema de qualidade das FIAS no terreno e de quantidade de exército disponível. E, por isso, ou as FIAS, rapidamente, em matéria de saúde pública, na região de Lisboa, conseguem, em muito poucos dias, pôr ordem na casa e dar sinais claros de que têm a situação sob controle ou essas FIAS todas têm que ser reavaliadas. Têm que ser reavaliadas nos sítios que não funcionam naturalmente. Há sítios que funcionam muito bem e há outros sítios que não estão a funcionar bem. E isto é válido ao nível local e é válido ao nível regional. Isto o Ministério tem que prestar uma atenção central a isto. Eu recordo-me bem de... É sempre um equilíbrio difícil fazer estas mudanças. Eu, com aquilo que hoje conheço do terreno, sinto-me na obrigação, aliás, de fazer esta alerta. Ou as coisas, rapidamente, se colocam dentro dos eixos, em matéria de ação no terreno, ou então tem que haver alteração rápida e decisiva das FIAS que estão para que esta operação possa ser montada com sucesso. Com maus chefes e pouco exército, nós não conseguimos ganhar esta guerra. Também não precisamos de descobrir nenhuma investigação científica. Não estamos aqui dependentes, nesta guerra que estamos aqui colocados, não estamos dependentes de nada que não saibamos dominar. É simples. Capacidade de direção, de organização e recursos para o levar a cabo. Essa é uma nota direta para a Direção-Geral da Saúde e para o Ministério da Saúde? É. É. É uma nota direta a todos os responsáveis relativamente a esta matéria que isto é preciso agir rápido. Ou há capacidade de conter isto rápido, ou então isto tem que ser colocado às pessoas certas nos sítios certos. Eu vejo com muito boa expectativa a nomeação do doutor Rui Portugal para a coordenação de todo o grupo relativamente a isto. É preciso saber com muita rapidez se é a única nomeação que é preciso fazer ou se há mais nomeações que é preciso fazer. E as nomeações têm a ver com a ação no terreno, não têm a ver com a responsabilidade política. Não, têm a ver com a ação no terreno. Não, isto nós estamos no domínio do que é a ação do terreno. O que me interessa neste momento é conter uma situação crítica. Nós estamos num momento em que isto ou vai para um lado ou vai para o outro. Nós estamos numa situação que os especialistas dignam de estabilização, uma estabilização em patamar acima do que deveria estar, mas estamos naquela fase em que... Pode regredir ou pode se tornar incontrolável. Exatamente. Ou pode ir para um patamar que depois muito dificilmente se controla. E estamos naquele momento absolutamente crítico. E esse momento crítico demora o quê? Uma semana? São os próximos 15 dias? Nós não conseguimos dizer. Mas cada hora que passa, cada hora que passa, que há inquéritos em atraso, que há testes que demoram tempo a fazer, que não há confinamentos bem feitos, que não há equipas mistas no terreno, câmaras, proteção civil, segurança social, saúde, avaliar se as pessoas têm condições para se confinar ou não. Se não tiverem condições para se confinar, arranjar-lhe situações de alojamento ou de alimentação para se confinarem. Cada hora que passa, é uma hora que aumenta o risco de isto poder correr mal. E é por isso que eu deixo aqui esta alerta muito clara. Ponto 3, as fias, qualidade das fias, ou dão provas de conseguir, ou se não dão provas de conseguir, é essencial que elas sejam mudadas agora. Não é daqui a uma semana, não é daqui a 15 dias, não é daqui a 3 semanas, não é daqui a um mês. É agora, porque daqui a um mês é tarde. Daqui a um mês estamos a correr atrás de um prejuízo. Vamos aos pontos finais, temos mais um minuto e meio. Quarto lugar, e concluo com mais dois pontos que são muito importantes, estamos a falar de eficácia e da ação de resolver um problema que, volto a frisar, nós conseguimos resolver. Temos é que ter as medidas certas para resolver. Quarto ponto, aumentar muito o exército da saúde pública no terreno. Nós, neste momento, nós arrancamos para este processo, com a região de Lisboa e Valdo Tejo, a ter cerca de dois terços dos recursos em matéria de saúde pública que, por exemplo, o Norte tinha. E não estou, aliás, a dizer que o Norte tinha os recursos suficientes. Possivelmente, falando com os meus colegas, dirão que não. Fiquei com uma área que com maior população só tem dois terços dos recursos. Não, a região de Lisboa e Valdo Tejo e a do Norte têm basicamente a mesma população. Mas, hoje, estamos a falar de um terço de menos. Estamos a falar de uma área densa, do ponto de vista, mais densa do ponto de vista habitacional e populacional. Por isso, esta questão, que já está endereçada numa parte, com a admissão de 100 novos operacionais na área da saúde pública, na minha opinião, tem que aumentar. Rápido. Mais 100, mais 200, mais 300. Vamos buscá-los ao Exército, vamos buscá-los onde for. Vamos buscá-los a qualquer sítio. Agora, este Exército de Operacionais de Saúde Pública no terreno tem que aparecer já, rapidamente, nos próximos dias. Mas, com boas fias e operacionais no terreno, nós temos os recursos para fazer o que é preciso. O último ponto, e termino, que é executar aquilo que já está em execução em vários municípios, mas levá-los a todos os municípios que têm as situações mais críticas, que é a ação com as equipas mistas. Isto é, as equipas que juntam saúde, que juntam segurança social, que juntam proteção civil, que juntam as câmaras, que, no fundo, juntam os recursos para saber avaliar, caso a caso, se a pessoa tem condições para estar confinada ou não está confinada e se não tem a arranjar-lhe uma alternativa. Se cumprirmos isto, estes cinco pontos, eu acho que nós conseguiremos vencer o problema que temos entre nós. Fernando Medina, regressamos na próxima segunda-feira. uma boa noite e até lá. Até lá.